Hoje, Barcelos mexe com um evento dedicado aos novos empreendedores lançados pelo IFP em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Barcelos. Nós vamos ter um conjunto de atividades promovidas por cada um dos empreendedores. Animamos as pessoas a virem cortar o cabelo, por exemplo, a bifadar uma tatuagem, a provar alguns doces que aqui estão, a tirar massagens. Temos ali uma unidade para massagens, não muito recatada, mas é um indicativo, a poderem também fazer aqui algumas operações de compra de produtos. E hoje o que estão aqui a fazer é expor-se à comunidade. Tem mais um passo em frente com o apoio da CIP e também com o apoio do Instituto de Emprego e Função Profissional para se exporem, para poderem mostrar que os seus negócios são válidos, que fazem falta à sociedade e precisam, como é normal nos negócios, mais marca e mais promoção. E também precisam daquilo que estamos a ter de fundo, mais energia. E a energia também se faz em conjunto. E acha que estes empreendedores sentem realmente que isto vale a pena e que esta iniciativa será boa para os seus negócios? Vale, estão cá. Custou-lhes não estar. Nós estamos a falar de pequenas e microempresas. E portanto, estarem aqui, hoje não estão no seu posto de trabalho. Trouxeram o posto de trabalho para aqui. Hoje aqui temos um ótimo exemplo do trabalho da CIP enquanto a EPAT no apoio à criação de empresas e ao empreendedorismo. No fundo, o que temos aqui são pessoas que estavam desempregadas e com o apoio da CIP e do Instituto de Emprego e Função Profissional conseguiram alavancar a criação da sua empresa e sair dessa situação de desemprego. Esperamos aqui muita gente durante este dia? Sim, 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 esperamos. Hoje também é um dia de feira, é um dia de grande movimento e Barcelos, volto a insistir, Barcelos mexe. Se quiser ver mais conteúdo deste género, siga-nos nas nossas redes sociais ou então no nosso site diariodomingo.pt. E aí E aí Obrigado.